Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Diretor Executivo Fórum Organização Não-Governmental Timor-Leste, Daniel Santos Ducarmo Atokestangne, relaciona a declaração do presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Nebehateten, Sociedade Civil no Diplomata Lahaten Interpreta-Lei, Labelle Halocrítica. Daniel Santos Ducarmo considera a declaração do presidente do Parlamento União A minha pergunta para o presidente do Parlamento Nacional é o gasto de viagem para a Áustria e depois para Portugal, não é resultado saída. Se ele participa, ele está com saída. Se ele participa, ele está com o benefício saída no meio prazo, no curto prazo, não no longo prazo. E então, a minha pergunta, também é que o gasto de viagem demonstra que o gasto de viagem é que o gasto de viagem é que o gasto de viagem é que o resultado imediato é que a população. Diretor Nehateten, quando o assunto é que o presidente do Parlamento o membro Cirebele Halodiscussão, lheu-se virtual, não evita o Covid-19, mas Timor-Leste. A minha pergunta é que o presidente, o serviço, o serviço agora tem que adaptar a tecnologia modernamente, ou a tecnologia online, não é efetivo do que estar presencial, depois de vir a Covid-19, vai ser necessário se garantir, contribuir para gastos para a União, equipa ser necessário. Então, a minha mãe tem que usar um mecanismo online nesse último recurso e da Diacliu, barato e custo, mas também facilita a transformação de todo o mundo. Além de que o jornalista tenta a confirmação do ex-presidente da República, José Ramos Horta, mas também o líder nacional está interessado a fazer o comentário sobre o assunto. Domingos Soares, XMN